Meus amigos, nesses dias eu vou escrever uma série de artigos sobre racismo. Claro que tudo nasceu a partir das ofensas que foram praticadas contra a atriz Thaís Araújo. Diga-se de passagem, são ofensas que aconteceram recentemente, mas o racismo, nós já temos uma longa história no país de ataques a outras pessoas, só porque você acha que a única raça e a raça superior seria a branca. É isso que eu quero enfocar, eu estou pegando desde o momento histórico, a história, de onde vieram as teorias, são várias teorias racistas, desde 1820, pelo menos na modernidade, estou falando só da modernidade, desde aí, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, vários teóricos, médicos, já escreviam sobre isso, já escreviam sobre a distinção de raças, considerando a branca uma raça superior, e as demais como raças inferiores, incluindo a raça negra. Esse levantamento histórico vai então demandar quatro, cinco artigos, e eu gostaria de te convidar para ler todos esses artigos e entender bem por que os gregos utilizavam uma expressão idiotes para aquele que não queria compreender as coisas da sua comunidade, que não queria participar da comunidade. Eu acho que isso até hoje continua válido, a expressão continua válida, ou seja, você tem que entender o que está se passando na sua comunidade para que você possa se posicionar. Muitas vezes a pessoa é até racista e não sabe de onde veio isso. Os primeiros estudos sobre a raça começou a medir o crânio humano e os crânios de vários, e os médicos europeus e americanos começaram a achar que os crânios dos brancos eram maiores que os crânios dos negros, como o crânio é maior, então tem mais cérebro, se tem mais cérebro é mais inteligente, se é mais inteligente é uma raça superior, se é uma raça superior pode então submeter as raças inferiores. Depois, quem teorizou tudo isso, e aí eu chamo a tua atenção para este artigo que eu vou escrever, que eu vou publicar, outra postagem é Herbert Spencer. Este sim foi muito mais claro no sentido de dizer que a raça superior poderia explorar, mutilar, torturar e até exterminar as raças inferiores. Isso tudo é lá do século XIX, e nós continuamos entendendo que isso tudo é válido. Houve até um embaixador francês no Brasil, José Arthur Gobineau, que é por aqui esteve como embaixador da França, ele só tinha um amigo no Brasil, que era Dom Pedro II, o resto ele dizia, não suporto sair nas ruas do Brasil porque só vejo negros mulatos, etc, e isto é uma raça degenerada. Então, o Gobineau vai mais longe entendendo que as raças inferiores não só deveriam ser espoliadas, extrativadas, mutiladas, torturadas e exterminadas, como são raças de degeneração, em degeneração. Aliás, esse Gobineau chegou até a dizer que o Brasil em 200 anos já não existiria mais, porque essa miscigenação de raças inferiores, só entre as raças inferiores, evidentemente que iria deixar as pessoas infertas, estéreis, e que iria acabar, que essa raça toda, que o Brasil todo, iria desaparecer em 200 anos. Essas loucuras todas existiram lá no século XIX, e perduram até hoje, porque essas teorias todas, é isso que você tem que prestar atenção, essas teorias todas malucas, sem pé nem cabeça, foram muito bem aceitas pelas elites oligárquicas do Brasil. As oligarquias adoraram essa ideia de que os brancos de raça superior podiam mandar, desmandar, torturar, matar, exterminar as raças inferiores. Adoraram isso, adotaram essa tese, então, europeia, sobretudo, e passaram a aplicar isso no Brasil. Debaixo, as raças inferiores, não vale nada. Então, posso maltratar, posso xingar, posso tudo. Bem, essa é uma visão de mundo, é outra coisa que eu te chamo a atenção, nessas minhas postagens todas que eu vou fazer. Essa visão de mundo é uma visão de mundo que considera a sociedade como corpo humano, e como corpo humano, a sociedade não pode ter nenhuma coisa que afeta a harmonia e a indivisibilidade dessa sociedade. Portanto, não consideram o indivíduo, nem sua individualidade, muito menos os direitos das pessoas. O que essa teoria enfoca, essa visão de mundo enfoca, é algo único, unitário, indivisível. A saúde do corpo humano, dela cuidam todos os órgãos. Então, os órgãos que são diferentes, que não pertencem a esse corpo, devem ser, então, eliminados, exterminados. Isso, então, gera o que é uma intolerância incrível a tudo que não é o hegemônico, a tudo que não é o predominante. E, então, se a elite brasileira, as oligarquias, partem da premissa de que o predominante é o branco, então, o negro, de fato, não passa a ter nenhum valor, e não se reconhece seus direitos. Esse pensamento racista é inteiramente inconstitucional. A Constituição brasileira não admite isso mais, não admite, então, discriminações com base em raça, cor, orientação sexual, procedência, etc. Tudo isso que se faz em termos de racismo hoje no Brasil é mera reminiscência desses pensadores e filósofos loucos do século XIX. Ainda é o que? Continuidade desse pensamento das elites oligárquicas brasileiras, que consideram o branco, o proprietário, adulto, como quem manda, e os demais todos são vassalos, subordinados, e não tem nenhum valor, nenhum direito. Pois isso tudo é uma visão de mundo que não corresponde mais ao que hoje nós entendemos, que cada pessoa tem seu valor, cada pessoa tem sua individualidade, e que todos somos iguais perante a lei, e que todos devemos ser respeitados como seres humanos. Então, é nesta linha que vão os meus artigos, te convido a lê-los, a examiná-los, e, em síntese, o racista tem que repensar o seu ponto de vista, porque ele hoje está completamente deslocado do mundo jurídico, é inconstitucional, absolutamente inconstitucional, este pensamento racista. Isso é incompreensível nos dias de hoje, não se pode tolerar essa intolerância dos racistas. Por isso, nós temos que conscientizar as pessoas, e se você não quer ser um idiotas, convém que estude tudo isso, que entenda tudo isso, e que propague, divulgue essas ideias que combatem o racismo. Isso é importante para criar uma sociedade a mais harmoniosa possível, porém, ao mesmo tempo, respeitando as diferenças das pessoas. Bem, esse, então, é o tema que eu estou cuidando nesses próximos dias. Fica aqui meu convite para que esteja junto conosco, Luiz Flávio Gomes.com, do Flávio Gomes.com. Quero entrar, inclusive, também no aspecto penal do tema, distinguir racismo de injúria racial, vou cuidar disso, e aí é o campo penal, também fica outro convite, vá lá no estudipenal.com.br, estudipenal.com.br, que lá, então, vou te passar algumas coisas interessantes, já tem vários vídeos meus, você pode ver esses vídeos, curti-los, e assim vamos. Bem, ok, então, avante, avante, sucesso, fica o meu convite. Luiz Flávio Gomes.com, leia meus artigos, e vamos falando, vamos falando, comentando, discutindo, porque afinal, é da discussão que nascem as boas ideias comuns de toda uma comunidade. Forte abraço a todos, avante, avante, sucesso!